Fala galera, boa tarde. Acabei de receber aqui o meu Smiles do Banco do Brasil. Ele é unificado com o Orocafácil, só que esse aqui tem uma parceria com essas companhias aéreas aqui que é transformada em ponto, só que a anuidade dele é um pouco cara. R$220,00 a anuidade, eu acho que não vale muito a pena não. E o limite dele aqui é o mesmo limite do Orocafácil, no caso R$1.800,00. Mas, eu vou ficar com o Orocafácil mesmo, pelo menos não tem aquela anuidade. Aqui ó, Smiles. Que é uma parceria que eles tem com a Gol. É um cartão bonito. Vou pegar aqui pra ver. Bem de perto. Bem bacana o cartão. Ele não tem a tecnologia contactless. Tem aqui um adesivo, mas não tem. Bacana mesmo. Logo marca do Banco do Brasil. Ele vem só na bandeira Visa. É pessoal, se vocês tem esse cartão. Ou se pretende solicitar ele. Não é grátis, certo? Fica a dica pra vocês aí. Tchau. 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 Tchau.